Nepaleses e turistas preparam-se para passar mais uma noite ao ar livre em Katmandu, no Nepal. O país não tem parado de tremer, registrando-se mais de 36 réplicas do sismo, sendo que a mais forte, de magnitude 6.7 na escala de Richter, ocorreu na manhã de domingo. As pessoas preferem ficar ao ar livre por terem medo de voltar para dentro dos edifícios. Na noite passada, ficámos aqui porque estávamos com medo de que houvesse réplicas e os hotéis são muito altos, então estamos à espera que a situação se esclareça mais um pouco. As infraestruturas do país estão gravemente danificadas. Segundo o último balanço das autoridades, o número de vítimas mortais ronda já os 2.500. Há mais de 6.000 feridos, a maioria com fraturas múltiplas. Os hospitais de campanha vão surgindo um pouco por todo o país. As equipas de salvamento lutam contra o tempo para tentar resgatar dos escombros o maior número de vítimas com vida possível. No território estão já equipas de salvamento de várias nacionalidades que responderam positivamente ao apelo lançado ainda no sábado pelo governo do Nepal. Na capital e um pouco por todo o país, centenas de cadáveres são cremados segundo os rituais da religião hindu. Muitos mais devem surgir nos próximos dias. Agua pra mamãe Obrigado.